Neste domingo... Que show, cara! Richard explora as belezas da Paraíba. E vocês vão junto. Os tesouros da natureza. Nós estamos entrando numa mina. Momentos inesquecíveis. Muito bacana. A história. Eu tô indo ver pinturas rupestres. E um povo batalhador. É a terra da fartura. Aventura Selvagem. Neste domingo, sete e meia da manhã, no SBT. Aventura Selvagem.